Uma maravilha, até porque eu sou cria da comunidade desde pequenininha, nasci ali em São Cristóvão, para mim é luxo ter Olimpíada, Rio de Janeiro, quem sabe pode ser a última que eu estou vendo. Tem isso também. Queria sim, que a gente mora próximo e não tem oportunidade de estar lá. Que o dinheiro, infelizmente, não está curto. Quatro mulheres e quatro homens. A gente vai rodar o metrô. Roda, roda. Aí vocês foram pra onde? Na central ou no machado? A CIDADE NO BRASIL